Boa noite, a oficina de atores apresenta a irônica história de anos, texto Daniel Freitas, direção Daniel Freitas e Eugênio Moreira, elenco Alexandra Rios, André Dias, Camila Zacarias, Del Moreira, Guto Braga, Eloise Casarotti, Larissa Marçal, Milton Sancho, Paloma Barbosa, Patti Melo e Samara Laham. Por favor, desliguem seus aparelhos sonoros e bom espetáculo. Amém. A CIDADE NOISES Mas aqui? Logo aqui? Tem certeza que é aqui? Mas aqui? Eu não quero que seja aqui. Você só pode estar brincando, né? Ah, era só o que faltava. Vai ser aqui, está decidido. Mas por que aqui? Boa pergunta. Essa eu também quero saber. E então? Por que justo aqui? Porque sim. Ah, porque sim. Espera aí. Eu sempre acho isso tudo muito esquisito. Pior sou eu que geralmente esqueço as minhas falas. Se esquece é porque não estudou direito. Isso é bem verdade. Para de perder no pé do garoto. Tá, por enquanto sim. Mas só porque a gente tem que pensar numa história. E que história nós vamos contar? Eu acho que seria ótimo. Nada disso. Eu acho muito melhor se fosse aquela história que a história... Da minha verdade. É claro que a história tem que ser a que eu quero. Ah, não. Qualquer uma, menos essa. Como assim qualquer uma? Não me venha com uma história romântica. Qual o problema de história romântica? Tá mal amado, é? Ai, gente. É só a gente contar do ano passado. Deus me livre passar por tudo aquilo novamente. Eu também não quero. Que gente que só sabe reclamar. E aí então? Você que era do ano passado. Eu não. Deus me livre. Eu tenho uma ideia melhor. Eu acho melhor a gente escrever uma história nova. Eu sei de uma que... Eu não vou escrever nada. Se quiser eu canto e é só. Let it go! Vai ser a história das Anas. Das Anas? Das Anas? Tem certeza? Eu já vou avisando. Eu não quero. Você só pode estar de palhaçada, né? Ai, meu pai do céu. Eu já tô até vendo. Ai, eu não quero nem ver. Vai ser a história das Anas com certeza absoluta. Lula, a gente sempre se ferra. Porra, essa chatice outra vez. Com certeza. Vai ser maior vacilo. Essa história é muito complicada. Porra, só de falar nisso eu já esqueci a metade das falas. E só de contar nessa história. Eu sou pá comigo. Nem bem querendo me enrolar não. Porque eu sei o meu direito nessa apresentação. Mas por que essa, hoje e aqui? Porque sim. Ah, tá. Porque sim. Quem serão as Anas? Eu, 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 eu. Ana! Mas é impressionante. Você ainda não terminou de arrumar suas malas? Ai, Ana. Vai ter uma viagem muito longa. Seis, sete anos. Além do mais, eu fico indecisa do que realmente levar. O que vai fazer frio se nós vamos ao lugares chiques? Vai que alguém convida a gente pra alguma festa ou pra alguma... Mas você tá arrumando suas malas tem dois meses. Coloca e tira tudo o tempo todo. Indecisão que limite. Que culpa eu tenho se eu sou uma pessoa preocupada com a minha carência? Não sei por que tanta preocupação, já que só temos roupas velhas e baratas pra vestir. Por acaso você lembra o porquê que estamos levando? Pra conhecer o mundo? Não. Então deve ser... É pra tirar uma chefe? Lógico que não. Ah, então deve ser pra se ver livre dessa família chata que só sabe encher a nossa paciência. Que horror, Ana. Você... Só pode estar na porta. Maiana, você... Estamos em viagem para juntar algum dinheiro e ajudar nossa família. E se tudo der certo, comprar uma casinha para todos vermos felizes. Agora deslita essa mala aí que você sempre nos atrasa. Eu tô pronta. Minha irmã e eu somos de Saracurum, na onde moramos juntos, com nossa adorada família. Estamos em viagem para juntar algum dinheiro e voltarmos para junto de nossa família, construindo para ela uma casinha em nosso maravilhoso bairro. Ah, não é bem assim, não. Nós temos que pensar grande. Sonhamos em ser famosas, em comprar um maravilhoso apartamento em Copacabana. Mas preço muito trabalho, não se espera. Eu não penso muito em trabalhar, não. E penso em fazer o que para comprar esse maravilhoso apartamento em Copacabana? Política? Eu quero ser famosa. Não é convidão lá que essa gente trabalha? O que é que vocês duas ainda estão conversando aí? Nada não, mãe. Sei. Parem de sonhar, garotas. E vê se arrumem algum dinheiro para mandar para sua família. Aqui todo mundo precisa ajudar. Essas duas, se sonhar a encher esse barriga, essas duas já tinham explodido de tão gordas. Minha irmã é estudiosa. Mas eu sou bonita. É mesmo? Minha irmã é um pouco convencida, lesada, tapada, assanhada. E eu tenho juízo. No fundo, não somos duas pessoas. Mas uma só. Nós dois nos chamamos, Ana. Temos um passado e um futuro. E uma faz o melhor que a outra, não é mesmo, Ana? Sim, Ana. Agora vamos. Vamos seguir viagem. Precisamos meter a mão na massa. E como vai ser isso, Ana? Espera. Melhor nem falar que já está me dando um sono. Espera aí. O que foi agora? Eu não lembro o que acontece agora. Como sempre, né? Depois falam de mim, né? Olha, eu acho um bom momento para discutir a situação do crime e a influência que ela tem nisso. Não mesmo. Que negócio a gente falar sobre ela? Pegação. Apoiado. Tem mais, eu vou fazer o casal com a Marli. A Marli? Ana, essa é a nossa primeira cidade. Ana, eu não vejo a hora de chegarmos no hotel. Olha, eu quero banho de banheira com bastante espuma. Eu também quero. Ana, por acaso você virou de vez? Eu não. Por quê? Como? Por quê? A gente não tem dinheiro nem para comer. Que dirá para o hotel? E irmos para você de dinheiro contratado para a nossa família. E você sabe o que teremos que fazer para isso? Nem precisa me dizer, mas eu já estou cansada. Mas pode levantar esse bumbum daí que a gente precisa trabalhar. Ah, não. Ah, sim. Mas, Ana, eu estou cansada de viagem. Nem mais, nem bem mais. Temos muitas coisas para fazer. Só preciso saber como começaremos. Já sei o que vamos fazer. É o seguinte. Você vai... Oi, meu amor. Que saudade. Eu pensei que você não fosse machigar. Eu? Eu sei, amor, que você também estava louco para viver. Mário Jorge, quem é essa mulher, Mário Jorge? Quem é essa mulher, Mário Jorge? Eu é que pergunto. Eu sou a namorada dele. E eu sou a noiva dele. Noiva? Noiva, Mário Jorge. Sim. E você nos deixa em paz. Eu não vou deixar você, o meu namoro. Sai, seu biscate. Ei, você conhece aquela mulher que está levando a porra aí? Sim, minha namorada. Pois a outra é minha irmã. Então tira que ela é maluca de lá agora. Tem um problema. É completamente doida. É maluca mesmo. É isso que eu estou vendo. Pois é. Para tirar ela de lá eu preciso de dinheiro. Dinheiro? Como assim? Para levar ela para o hospital. O senhor acha que cuidar de gente doida é barato? Não é não. Não sei lá. Não tem dinheiro nenhum não. Se ela continuar não vai sobrar nada da sua namorada. Você que sabe. Ah, tá bom, tá bom. Toma aqui. Tira de lá agora. É para achar? É mentira. E aí, Ana? Agora a gente já pode ir para o hotel? Não, ainda não. Isso aqui não dá nem para um salgado e um refresco. Mas, Ana, eu estou cansada, né? Mas já cansada, mal começou a trabalhar. É que eu não gosto disso. Não gosta de ver a sua família feliz? Então precisa continuar. Se prepara pela vida do casal. Ai, meu amor, que saudade. Mas... Carlos Daniel, quem é essa mulher, Carlos Daniel? Não sei. Quem é essa mulher, Carlos Daniel? Ela é que pergunta. Eu sou a noiva dele. E eu sou a mulher dele. Mulher? Mulher, Carlos Daniel. E eu tenho cinco filhos com ele. Cinco filhos? Cinco filhos, Carlos Daniel. E você não tem simpais? Eu não vou deixar você com o meu não, eu vou. E aí, você conhece aquela mulher que tá levando a curra ali? É a minha mãe. Pois a outra é minha irmã. Então tira aquela maluca, tadinha. Já vai tirar ela do lado pra cima. E aí? Como assim que eu? Pra levar ela do hospício. O senhor acha que cuidar de 22 é barato? Não é não. Olha, eu não sei, mas eu não vou te dar dinheiro nenhum. Olha só, ela já matou o filho. Por quê, irmã? E se continuar, não vai sobrar nada da sua mãe. Pra você que sabe. Vai, vai. É pra já. Filhosa, cancela! É mentira! E aí, Ana? Agora a gente já pode ir pro hotel? Ainda não. Eu vou contar o dinheiro e você vai voltar lá que tem outro casal. E aí? Pô, meu amor. Desculpa, demora. Eu tive um problema. A minha... Maurício, uma hora de atraso. É que minha tia, ela... Ela passou mal. Que tia, Maurício? Sua irmã é filha... Sua mãe é filha única? A irmã do meu pai. Seu pai só tem irmão homem. A não ser que alguém tenha feito uma cirurgia aí de última hora. Fala, meu amor. Você não vai ficar bolada com ele? Não, acho que não. Tenho certeza, Maurício. Tenho certeza. É que no meio do caminho eu encontrei com a rapaziada. Aí jogamos uma pelada. Pelada. Aí depois da pelada, teve aquele churrasquinho. Churrasquinho. E depois teve a cerveja, que não pode voltar. Cerveja. Pelada, churrasquinho e cerveja. Maurício, se você tivesse me trocado por uma mulher mais gostosa, até agora. Pelada, churrasquinho e cerveja. Presta atenção no que eu te falava. Você nunca mais me procura. Não, olha para o mercado. Nunca mais. Seguinte, irmã. Ela é maluca, é minha irmã. E você tem que me dar dinheiro para levar a vocês. Vamos, moço. Dá o dinheiro. Sai de mim, coxa. Ana! Traz ela aqui. Traz ela aqui. Eu arrebento a cara dela. Eu porto a cara dela agora. É mentira. É mentira. É mentira. Sua incompetente. Você pegou no sono e deixou eles escaparem. Desculpa, Ana. Bem, pelo menos já conseguimos algum dinheiro. Vamos comer alguma coisa? Então, quer dizer que a gente vai para um hotel agora? Cala a boca, Ana. Ai, eu adoro o teu. Cala a boca. Ai, eu amo o banho de banho com as pessoas. Cala a boca! Tomara que nossa Ana se esforce. Ela sempre foi um pouco peculiar e comodista. Enquanto não era jogada para fora da cama. Ela não se levantava de manhã. E por isso dizíamos sempre. A preguiça é o princípio de todos os bichos, Ana. Por outro lado, nossa Ana. É uma criança muito sensata. Porque é gente que dedicava seus pais. E por isso esperamos que ela também Não deixará de cumprir seus deveres Quando estiver longe de casa. Ai, agora chega. Eu estou muito cansada. Ai, nem me fala. Ô, chefinho. Será que dá para a gente te lançar um pouquinho? Só um pouquinho. Ai. Socorro. O que foi? Eu tive um sonho ontem. Tinha monstros e fantasmas? Tinha monstros e fantasmas? Ladrão e assassino? Tinha sacanagem? Ai, garoto. Só pensa nisso. Não. Era pior do que tudo isso. Pior do que tudo isso? E tem como ser pior do que tudo isso? Sim. Eu sonhei com as Ana. Não. Sim. E elas estavam num boteco muito sujo e pestilento. Com pessoas muito nojentas. Eu já tive esse sonho. Na frente do boteco tinha uma luz vermelha? É. Isso é um puteiro. Eu não sei qual é. Puteiro. Ou melhor, cabaré. Ele disse cabaré? Cabaré. Ele disse isso mesmo. Cabaré. E ninguém me segura. Eu uma vez. O que eu fiz a segunda vez? O que eu fiz a segunda vez em quando? Era uma vez que eu fiz lá uma vez, São meus bebés, todos. Esses juntos no ar реal de social é as pessoas, Tem que negar, pra ontando o meu sino de qualquer open com o calcular. Mesmo que fiquem com o amor, por exemplo, eu não vou nem esquecer Se negar, contando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem, que está em nosso lugar do livro alto E vem mais fortes no coração O nosso amor é como tatuagem, que está em nosso lugar do livro alto E vem mais fortes no coração E aí, patrão, como é que está a casa? Vai, chequeira! Eu que vou te ajudar Quando já estávamos arrumados Roupas, vestidos e chapéus Encontramos uma vaga de dançarina Em um cabaré Na segunda cidade de nossa viagem Ah, não foi fácil pra Ana Vestidos e chapéus fazem uma garota ficar pretenciosa Então ela quis ir a quinta E fazer arte na segunda cidade da nossa viagem Mas é aqui que você quer que eu mostre a minha arte? Foi o único lugar que aceitou uma dançarina sem currículo e sem referência nenhuma Mas e o talento? Onde fica? Na cabeça de cada um de nós Ana Palento não tem certificado não, viu? Agora vamos embora que o povo deve estar esperando Eu estou Ai, são vocês Então, qual de vocês duas é a Ana? Ela! Não entendi Ela é a dançarina e eu sou empresária Ah, pois bem Então Essa aqui é a minha magnífica casa de show Nossa, estou vendo Magnífica mesmo Ai! O que foi isso aí? Aquecimento, moço É ótimo pra acordar os pés antes da dança Não é a Ana? É a Ana Pois bem Então Esse aqui é o meu público gatilho E vou te avisando, hein, mocinha Eles são muito exigentes Só querem o melhor Nossa, estou vendo Eles também são magníficos Ai! Isso aí deve ter sido o aquecimento no braço, né? Isso mesmo, moço Nossa, o senhor entende mesmo de dança, hein? Que nada Que nada Eu entendo mesmo de faturar Então Eu já posso anunciar a apresentação dela? Claro, agora mesmo Ana Eu preciso me preparar Fazer meu alongamento Ele quer agora Você vai fazer agora E a Leandrima, você nem sabe o que é isso Vamos, vamos lá Pode ir, moço Com vocês A nossa mais nova atração Carne nova no pedaço, galera Direto de Saracuruna Direto de Saracuruna Direto de Saracuruna Anda Ih, que isso aí Minha santa bomba gira Eu nunca vi desgraça Tem que eu dizer que eu saí não prestava de serviço Deus me livre Eu não sei se eu bebi demais, mas ela é ruim mesmo Essa dança aí está estragando a bebedeira Calma, calma Calma, calma Minha santa bomba gira Coraxi E aí E aí Vai Ana, eu não vou fazer aquilo ali, não. Mas é isso que as pessoas querem. Ana, mas ela está quase nua se oferecendo para eles. Mas as pessoas pagam e querem receber algo em troca de dinheiro. Mas quando alguém esconde sua nudez com o peixe podre, não pode esperar nenhuma volta. Mas, Ana, eu sou uma pessoa especial e o meu talento... Ana, orgulho é coisa de gente rica. Ana, faça aquilo que te pedem, não aquilo que gostaria que eu te pedisse. Pense no nosso português de conta com a Ana. Mas, Ana, isso não está certo. Ai, Ana, quando a gente precisa de dinheiro certo e errado, não fazem parte do nosso vocabulário. Ou você prefere que a nossa família mora na rua. Então agora vai. O pai paciente, o que elas mandam não é o bastante. Pra se construir uma casa, elas devoram tudo. Tudo o que ganham, é preciso passar o sabão nelas. É preciso passar o sabão nelas. Isso não vai pra frente. O que elas mandam, não é o bastante. Pra se construir uma casa, elas devoram tudo. Tudo o que ganham, é preciso passar o sabão nelas. É preciso passar o sabão nelas. É preciso. Alguém acha que isso está certo? Sabe que alguém é me perguntando a mesma coisa? Na verdade, eu acho que a coisa quer ser assim mesmo. Assim como uma safadeza só. Pois eu acho que isso tudo é uma questão de moral. Você quer dizer da falta dela, não é mesmo? Da falta, do acúmulo, até mesmo da falsa moral. Tudo não passa de interpretação. Por falar em interpretação... Ih, lá vem ele. Temos algum problema? Não, é que essa história mexe comigo. Ah, eu também me sinto mal pela Ana. Eu gosto disso, né? Mas vem aí. Por que essa? Aqui e agora? Muito simples. Porque sim. Ah, tá. Porque sim. Agora se concentra que vem a parte favorita da história. Agora, tudo a força. Agora já estamos em montante. Os atorços estão todas abertas para os figurantes. Se agora nos esforçarmos e evitarmos cada passo em falsos, para irresistir com a nossa sanção. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O ator principal não chegou. O diretor vai chegar e vai ficar uma fera. E você, mocinha? Tá pronta? Na verdade, eu já nasci pronta. Ah, mais uma unidida. Mas peraí. Você não tá nem maquiada. Maquiagem! Matar essa menina. Maquiagem! Eu só tava terminando de passar meu batom. Ah, é? Só que você foi contratada para maquiar os outros, e não você. Desculpa se eu quero ficar mais apimentável com o meu trabalho. Mas, cara, eu já vou dar um jeito nessa sua cara. Não é na minha cara. É na cara dela! Ai, desculpa. Então, tudo pronto para a gente começar a gravar? Hoje eu tô de bom humor e vai dar tudo certo. Bem, quase tudo. O senhor pode ficar de bom humor. Cozinha pouquinho. É que o ator principal ainda não chegou. Não chegou? Como assim não chegou? Ah, mas eu só trabalho com incompetentes mesmo. Isso é culpa sua. Minha? A minha é que não é. Ah, mas deixa esse mentido chegar. Que ele vai ver uma coisa. Ele vai aprender. Ele vai ver quem manda aqui. Eu vou xingar ele tanto, mas tanto... Ah, ah. Olha só quem chegou, o nosso querido protagonista. E chegou cedo. Eu não chego nem cedo e nem tarde. Quando eu chego, é sempre na hora certa. É sempre na hora certa. Você tem toda a razão. Mas cadê meu suco de cerejas asiáticas? Cadê esse suco de cerejas asiáticas? Vai deixar o suco dele, por favor. E minha massagem? Minha massagem. Vai chamar o massagista. Não temos massagista. Como assim não tem massagista? A verba não deu pra contratar o massagista. Então faz de você. Eu? Eu? É claro que é você. Vai logo. Tá bom. Chega. Vamos gravar. Vamos gravar. Então, gente. Já podemos gravar? Todo mundo preparado? Sim. Você vem até esse lado da cena. Muito denso. Tá? Olhando pra ver se não tá sendo seguido. Vai encontrar aqui a figurante. E vai perguntar a ela. Trouxe envelope? Aí, corta. Entendeu? Ah, isso aí eu tiro direito. Isso aí. Traga uma figurante aqui. Então. Você vai ficar aqui parado. Com o envelope na mão. Cadê o envelope? Calma, calma. Tá aqui. Ele vai vir aqui. Vai perguntar. Trouxe o envelope? E aí você entrega pra ele discretamente. Entendeu? Sim, senhor diretor. E é uma honra muito grande eu estar aqui na sua presença. Eu sempre... Fica quieta. Discretamente. Ela entendeu sim. Discretamente, Ana. Discretamente. Então vamos gravar. cena 12. Tomada 1. Trouxe envelope? Claro que eu trouxe. Corta! Quem disse que você fala sua anta? Ele perguntou e eu respondi. Ana! Não me mata de vergonha! Aqui você não fala nada. Você só fica quieta e entrega esse maldito envelope discretamente. Entendeu? Discretamente! Já entendi. Pode deixar. Vamos dar uma. Tomada 12. Cena 2. Trouxe o envelope? Corta! Quem disse que você é bola? Sua imbecil, sua anta, sua jumenta! Era só o que faltava. É pra entregar essa porcaria discretamente! Ana! Não faça eu ir aí, Ana! Tá bom. Vamos gravar isso. Tomada 12. Cena 3. Sua infeliz, trouxe a porcaria do envelope? Sua infeliz, trouxe a porcaria do envelope? Corta! Perfeito! É isso aí. Isso aí, viu? Era só se concentrar. Se concentrar? Isso foi o meu talento que salvou a cena! É, o talento dele. Eu só aceitei fazer esse seu filme de merda! Não sei porquê! Eu vou te matar! Você é um diretor de merda! Aqui quem manda essa porra sou eu! Tu entendeu bem? Calma aí. Tu vai ficar me questionando? A gente não precisa chegar nisso, calma. Calma aí, porra! Ana! Ficou maluca? Louca agora conseguiu um emprego decente, garota? Ele é uma pessoa muito má, Ana! Não interessa! Você não pode simplesmente ir lá e dizer o que pensa! Ele tem poder! Tem fama, Ana! Mas isso não está certo! Controle-se! Pensa na sua família! Engula a sua raiva! Volte lá e peça desculpas a ele! Mas, Ana... Nem mais, nem meio mais! Agora! Que bom que quando aqui terminou tudo bem. Já podemos continuar a gravar. Atenção! Luz! Câmera! Ação! Carcaço da justiça Ninguém recebe de lugar algum Aquele que se revolta diante da vitalidade Está buscando o seu túmulo Aquele que não tolera infânia Como será tolerado Aquele que não tem culpa Espiará aqui na terra Espiará aqui na terra Espiará aqui na terra Aqui na terra Espiará aqui na terra Espiará aqui na terra Espiará aqui na terra Aqui na terra Jamais queria me sujeitar a isso Eu e o João Alho Só de pensar nesse cara Eu fico louca pra ele ser empurrada nele Eu nem sei porque ela se sujeitou E porque a irmã Até te pedir desculpa Ela teve que pensar na família Que por sinal É a única coisa que ela faz, né? Sabe que eu não gosto muito da Ana Qual delas? Como assim qual delas? Quais tu se chama, Ana? Ai, eu não gosto de ser da irmã Hum, tem barato de uma fome Ai, posso ver alguma coisa? Vamos comer! Chega! Você não tem vergonha, não? Não! Era de se esperar Mas não devia fazer isso, não A cada um que custa a sua própria comida Exatamente Inclusive o outro mesmo foi por isso Eu pego mesmo Eu pego que eu faço de tudo É uma gente muito burosa mesmo Se tivesse a vida da Ana Iriam ver só Por quê? Por quê? Porque sim Nada Porque sim E aproveitando o estomeamento de vocês Es-co-me-amento Es-co-me-amento Ih, pelo fim de novo é a história Ai, a gente não pode nem comer em paz Não, meu Tá bom Que apareça a família da Ana Chegou uma carta da Filadélfia Ana está bem Finalmente está ganhando dinheiro Tenho um contrato como dançarina Que não lhe permite comer demais Vai ser difícil Ela é muito comilona Que consiga cumprir o contrato Não querem nenhum hipopótamo na Filadélfia É pesada todos os dias Ai dela se tiver um drama a mais Porque do ponto de vista deles É que compraram 52 quilos E o que passar disso É mal Mas é impressionante É impressionante, Ana Você não entende nada do que eu falo, não é mesmo? Mas, Ana, era só um pedacinho Era só um pedacinho? Foi o que você falou Do bolo que você comeu inteiro Do pernil que você também comeu inteiro Sem falar do prejuízo que deu no rodízio de peito É que eles não estavam preparados Para receber alguém com fome, né? Alguém com fome? Você vai pela torcida toda do Flamengo com fome Nossa, realmente, Ana Você é muito exagerada Credo Mas é engraçado Que essa nossa discussão Está me dando uma fome Nem pensar Eu quero saber o quanto você incomodou Nada disso Bobe, eu até emagreci Por conta de estresse Isso é o que vamos ver É isso Perdeu o juízo? Essa balança só pode estar quebrada Não é possível Para de pensar só na sua barriga Pensa na sua família Todos esperando pelo dinheiro E você enchendo tudo Para um pedaço de chocolate Imagina Como se um pedaço de chocolate Fosse a coisa mais importante Controle-se, Ana Uma comidinha não pode ser mais forte que você Lute Abandone seu prazer pela felicidade de sua família Sim, Ana Agora você vai lá para dentro E vai vomitar tudo o que você comeu Não, Ana Não, de novo não Por favor, não Ei, Larissa O que tal se a gente fizesse uma cena assim Bem agarradinho Algo mais importante Ah, pode ser Quando tiver a gente faz Beleza Eu vou ali e já volto, tá? E aí o Marlê Na carta está hoje, hein? Obrigada Até rola A gente só precisa... O que é isso, garoto? A boca até você está mandando em cima de mim Calma aí Tem para todo mundo Como é que é? Ah, isso aí Inclusive se a Gafim, a Carolina E a Priscila também quiser, gai Mas é muito apagado mesmo Eu acho que você está precisando de um estafa Mas é isso sim Pô, Gafim Tá na hora da gente continuar a história da Islana, não é não? Muito bem lembrado Escutem todos Está liberando a sacanagem Gafim Ela está por mim Encontramos um homem em Boston Ele pagava bem e por amor Tive um problema com minha irmã Pois ela também amava, mas amava outro E também pagava por amor Ai minha irmã, que bom que você chegou Eu estava morrendo de saudades Assim você me mata Você ganhou um fudaquinho nele Para ele resolver os problemas ali E tá aqui, né? Ai, que bom O que foi, Tigrão? O que aconteceu para você ficar assim tão tristonho? Ah, descozei Mas não seja assim Você sabe que vai te montar tudo para mim, né? Eu não queria dizer que eu fiquei sem dinheiro para pagar mais contas Ah, é isso? Ah, isso não tem problema, claro que não Olha, vou te dar um presente Ah, não precisava Claro que precisava Ai meu Deus, ei Vamos se esconde lá Ai meu amor Ai, quanta saudade Ai, assim você me mata Ai, querido Não seja assim tão dependente Nós nos vimos a menos de uma semana Ah, mas isso já é muito para mim Sabe que cada dia que eu passo longe de você Aumenta mais a minha saudade Ai, que ótimo Olha, eu trouxe um presente para você Um presente para mim? É Aqui, ó Ai Eu precisava Ah, precisava sim Você merece Que lindo Claro que precisava Olha, tem outro Nossa, que lindo Obrigada Tem mais um Tem mais um Mais um? Dinheirinho Opa, adoro dinheiro Obrigada Gostou? Muito Então Mas, está na hora de eu ir Sabe? Sabe como é que é, né? O trabalho me chama Ah, poitadinha de mim Vou ficar tão sozinha Ah, mas se você quiser Eu ligo para a empresa E digo que eu não vou Não, querido Primeiros deveres Depois dos prazeres É verdade? Isso Você é uma namorada muito sensata O que seria de mim sem você, né? É Então, tá Tchau Fui Ah, estou indo Tchau Ups Sim, agora vem de perto Mas o que é isso, Ana? Agora, filha Calma, olha Eu posso explicar Olha só Antes de explicar Eu vou embora Que eu deixo com esses ações Melhor, né? Tá bom Tá Ana Você está traindo o Edward Mas, Ana Eu amo o Ricardão Mas amo os presentes de Edward, né? Ah, isso é verdade Mas eu não posso ter os dois? Ana Sem ser fiel Você vale no máximo a metade do seu preço Ninguém paga por uma porta Só paga por quem o respeita Mas, Ana Nem mais, nem meio mais, Ana Você vai terminar com esse Ricardão agora mesmo Não vai responder os seus jeitados nem cutucados no Face Tá entendido? Não O quê? Ana, pensa na nossa família Pensa em tudo que nós passamos pra chegar até aqui Vale a pena abandonar nossa família agora? Você tem razão Então estamos entendidas, não é mesmo? Sim, Ana Não tem razão para mim Em sua situação Esqueci Infelizmente, por muitas vezes encontrei-me com o Ricardão Entre nós não havia nada Ridículo São essas coisas que a gente esquece Não há o que se fazer quando as aparências estão contra nós Só pode fazer assim Quem não depende de ninguém Não tem razão para rir Quem sua situação Esquece Bora! Mas assim acontece Quando a gente desiste Esquece Só pode fazer assim Quem não depende de ninguém De ninguém Ah, foi difícil engereitar tudo Despedir-se de Ricardão E a Eduard Pedir desculpas Foram longas as noites em que eu ouvia minha irmã chorar e dizer Eu sei que assim está certo, Ana Mas é tão difícil E assim está certo, Ana E aí 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 Por que você está chorando? O Tiago falou alguma coisa? Ai, eu parto a cara dele! O Tiago fez alguma coisa? Eu arrepiento a cara dele! Não foi ele! Quem foi? Eu com certeza não fui! Eu também não! Foi a Ana! A Ana! Tem certeza? Sim! A história é tão triste! Ah, você queria que elas ficassem de sacanagem mesmo, né? Apoiado! Às vezes fazer escolhas é muito difícil! Larissa, empresta o seu leão para a Yasmin! Ah, não! Por que não? Vai gastar! Mas essa garota é muito pão dura mesmo, hein? Então, Lúcia, empresta sua blusa para a Yasmin! Ah, nossa, a blusa é nova! Você também, hein, Lúcia? Carol, empresta ou a sua? Sabe, não vou poder! Ai, gente, que feio! Ah, por que não empresta você a sua? Tá maluca, garota? Já viu o preço do sabão? Deixa, gente! Pode deixar que eu já estou ótima! Quer saber? Vamos continuar com a história e a gente ganha mais por isso! Apoiado! Como tá aí, tipo no jornal? Nossa, olha agora tá no TNC! E por causa dela, muita gente se mata! Ela irá fazer muito dinheiro com isso! E essas coisas aparecem no jornal! Isso é bom! Isso é bom! E ajuda uma garota a subir na vida! Isso é bom! Isso é bom! A CIDADE NOVA Amém. 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 Se ela não for demasiado ávida, senão todos lobos dela se afastarão. Quem mostra sua vareza provoca o vazio em torno de si. Será apontado com o dedo aquele cuja vareza não tem limite. Uma mal toma, a outra deve dar. É dano que se recebe, é assim que deve ser. Libra por libra, essa é a lei. A sua vareza não vale como recomendação. A cidade é Rezana. Chegamos à sétima cidade de nossa vida. Aqui temos quase tudo que viemos procurar. Viu? É com o salto. Se você existir as citações, tudo dá certo. Mas eu fico na dúvida se isso tudo valeu a pena. Como assim? Tá maluca? Você é uma pessoa feliz. Pessoal? Claro. Olha quantos beijos que eu estou. Muita fama. Por que eu acho que nada disso me faz feliz? Porque você é uma pessoa gananciosa como todo mundo. Quer sempre algo a mais. Quer sempre que você está em dois julgados ao mesmo tempo. Agora vamos passar por essa cidade que logo chegaremos pra perna de nossa família. Sim, irmão. Seguinte. Enquanto eu olho pra ver o mapa. Você dá uma olhada por aí. Se um gás eu fosse, Um paculente serei nunca cedo. Tanto já não sei o que eu. Muita fama vai ser... Anda! Você não pode, não bebe! Ah, não posso, não bebo. Blá, blá, blá. Só isso que eu escuto o tempo inteiro. Digamos que não seja em crédito, tá? Mas por que que aquela gulosa ali pode comer o que quiser? E por que que aquelas amantes e namoradas podem namorar por amor? Gente preguiçosa, gananciosa. Irmã, me siga e renuncie os prazeres que você e os outros percebem. Tá. Deixe a licença. Que não espera o que eu quero. Não coma, não beba. Não seja preguiçosa. Não provoca os castigos com amor. Pode te dar. Não basta a gentute. Ela passa! Então, minha irmã e eu voltamos para a gente de nossa casa. Enfim, depois de sete anos, conseguimos nossa casa. Agora ele está construído. Agora ele está de ferro. Nós subtermos conjugados à beira de Copacabona. Fim! É! 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 Mas e agora? O que faremos? Ah, muito simples. Devemos continuar. Eu não sei vocês. Mas pra mim parece difícil continuar tudo como era antes. Ah, eu também acho. Ainda mais depois de tudo que a Ana passou. Porque ajuda a salvar a família. Ah, todos fazem sacrifícios. O que é isso, gente? Não vamos nos animar, né? Vamos continuar. E por quê? E não nos tem a me dizer que é porque sim. Eu não caio mais nessa. Nem eu. Cansei de fazer as coisas porque é certo. Ou porque as pessoas vão achar bonito. Abaixa essa falsa moral. Apoia! Fico feliz que pense dessa maneira. Porque essa é a razão da história das ambas. É? É. O artista é aquele que tem algo a dizer. Nós temos algo a dizer. E como vamos fazer isso se a história acabou? O dom da vida é onde tudo recomeça. Então, vamos? Sim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos Aplausos